Eu sou Fernanda, faço parte do Imagina, a gente participou agora do Camp de 2016 e isso foi sem dúvida um dos maiores marcos na nossa trajetória, no olhar para dentro e arrumar a casa. Do ponto de vista de negócio, é o principal marco. A gente, normalmente, no nosso dia a dia de empreender, com foco no impacto e no produto que a gente tem que entregar, está ali todo embananado, garantindo que tudo saia o mais bonito possível e da melhor forma. Mas esse cuidado de parar e de olhar para você mesmo como organização, responder os porquês, qualificar o seu como. Pela primeira vez a gente tem um horizonte, um plano de crescimento, uma ideia muito clara de onde vêm os recursos, um olhar de resgatar muito do propósito de por que a gente faz isso. E eu nunca imaginei que eu ia resgatar o propósito do Imagina discutindo planilhas financeiras, discutindo teoria de mudança, discutindo cadeia de valor. É uma coisa que eu não domino. Eram discussões que, quando eu pensava, eu achava que iam ser difíceis e exaustivas, mas os mentores, na sua genialidade, assim, total domínio, não só do conteúdo e das ferramentas, com a disponibilidade de ajudar a gente, mas também com todo o cuidado, com todo o carinho, um interesse genuíno de que aquilo vá para o mundo da melhor forma possível. Eu sou, agora, apaixonada, já era apaixonada pelo Social Good, sou apaixonada pelo Camp, por essas pessoas. Vou sair falando para todo mundo, Deus e o mundo, para vir se meter nisso daqui, que o que é impressionante é o que a gente é capaz de fazer em três dias. A gente existe há quatro anos, e a gente nunca tinha tido a qualidade de conversa que a gente teve nesses três dias sobre o que a gente faz, o que a gente entrega e como a gente quer entregar. E um olhar de sustentabilidade para isso, de como isso continua vivo no tempo, cada vez mais potente, alcançando mais pessoas, com mais impacto. Nossa, me deu um sopro de energia, assim. Eu estou saindo depois de três dias, incluindo sábado e domingo, trabalhando enlouquecidamente, acordando sete horas da manhã, que não é uma coisa que eu faço por qualquer motivo, mas extremamente energizada, muita vontade de trabalhar e de testar tudo isso que a gente construiu e que parou de pé nos templates e nas conversas, na vida real. Estar aqui, talvez, ano que vem, conversando com outros campers, dizendo olha só onde a gente chegou e tudo isso começou aqui. Sou encantada com esse processo, assim. Tem sido um privilégio muito grande fazer parte disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.